fala galera do youtube sejam bem vindos de volta ao canal bruna porelli no vídeo de hoje eu vou ensinar como se cadastrar no site de compras da fieb que é a federação de indústrias do estado da bahia vamos lá então pra quem não sabe a fieb a federação de indústrias do estado da bahia que é formado pelo cese senai se é biel mas todas essas iniciativas elas precisam de licitação para poder realizar compras para poder contratar serviços então através desse portal de compras da fieb que o fornecedor ele se cadastra e pode participar desses processos então vamos lá até a tela do computador para ensinar esse passo a passo aí e você não ficar de fora dessa então vamos lá primeiro passo você tem que entrar no site compras.fieb.org.br nessa página principal vai ter essa opção nesse menu superior de cadastro você vai clicar nessa opção de cadastro e assim que você clicar ele vai aparecer essa opção de cadastro de fornecedores como é um novo cadastro você vai clicar em iniciar novo cadastro de fornecedor no fim desse processo ele cria um protocolo que você pode consultar então nessa parte aqui nessa parte de consultar protocolo seria esse protocolo que ele gera quando você realiza o cadastro tá bem então vamos lá iniciar novo cadastro fornecedor a primeira parte aqui do seu do seu cadastro você vai cadastrar aqui o seu país cnpj o tipo de pessoa né no caso aqui cadastro de pessoa jurídica essa vai colocar a razão social da sua empresa o nome fantasia o tipo de cadastro se vai ser um cadastro completo ou se vai ser um cadastro simplificado certo no caso aqui a gente vai aprender o completo porque com macro a gente faz o micro também certo então vai ser o completo é antes de antes antes não para continuar aqui o nosso vídeo lembrando que os itens com traço vermelho são itens obrigatórios são todos esses itens que tem um tracinho vermelho do lado são itens obrigatórios que não pode deixar de ser preenchido para fazer o cadastro certo então você vai colocar aqui um indicativo de atividade se sua empresa é comércio indústria ou se vai prestar serviço o início da atividade você vai botar a data de início de atividade da sua empresa o capital integralizado a data de integralização isso tendo seu balanço tendo seu contrato social certo o início de atividade né capital data de integralização se possui assinatura digital assinatura eletrônica se a empresa ela está registrada né como empresa de pequeno porte ou microempresa de acordo com a lei complementar 123 de 2006 que a lei que rege as microempresas e empresas de pequeno porte e você vai preencher aí sim ou não nessa parte vai preencher o endereço da sua empresa né com cep rua número bairro estado cidade complemento lembrando que o complemento não é obrigatório dados complementares tais como inscrição estadual se a sua empresa foi isenta na maioria da maioria das construtoras são isentas de inscrição estadual então se for o caso aqui desse exemplo isento inscrição municipal você vai ver lá no seu alvará inscrição municipal no seu cadastro contribuinte municipal o número da sua inscrição o porte da da empresa sem microempresa se é uma empresa normal se é é empresa de pequeno porte número de funcionários não é obrigatório capital social também não contato as informações abaixo serão usadas como acesso à aplicação ou seja vai ser a pessoa que vai ter acesso aí ao sistema certo e é o e-mail que vai receber as notificações né do do sistema fieb então você vai colocar o nome de uma pessoa o e-mail confirmar o e-mail colocar o telefone e o cpf dessa pessoa que vai ter acesso certo após isso tem a parte 2 do do cadastro que é o cadastro de representantes e sócios da empresa no caso é ele pede para fazer essa essa esse cadastro de sócio e pede também de uma testemunha porque quando tem um contrato a ser assinado né pelo sistema fieb você precisa de um do sócio né que a pessoa que assina o contrato de uma testemunha da da contratada então sempre vai pedir aí um sócio né se for mais de um vai cadastrar todos os sócios e uma testemunha tá bem nesse caso aí como é uma empresa irelli só tem um sócio né administrador e uma testemunha então assim que você colocar as informações em cima ele cadastra embaixo como aqui já é um cadastro que já foi feito então por isso que em cima não tem informação nenhuma embaixo já tem então ali novamente tipo nome cpf e e-mail são obrigatórios então você vai cadastrar o sócio incluir vai cadastrar testemunha incluir e prosseguir para o próximo passo que essa parte de contato você também vai colocar aí um contato o cpf desse contato e um e-mail desse contato para já deixar cadastrado também no sistema tá bom próximo passo são os dados bancários também da sua empresa você vai ter que colocar qual banco que tem conta o tipo de conta o estado o número da agência o nome do titular da conta a cidade o número da conta tá bem você é o mesmo processo cadastro em cima inclui também e ele coloca embaixo aí já deixa cadastrado os seus dados bancários a linha de fornecimento aqui é para o sistema saber quais são as oportunidades que você né porque o sistema febre ele sempre manda oportunidades de compra direta de pregão eletrônico de processo presencial pelo e-mail né por e-mail ele vai ter alerta então aqui a partir dessa linha de fornecimento que ele entende qual o seu interesse para fornecimento com a FIEB então aqui tem vários tipos de linha de fornecimento voltado aqui para a parte de engenharia a gente tem aqui esquadrias e ferragens tomadas bocais soquetes tubos mangueiras vidrarias não coloquei todos os itens porque é ficar muito extenso mas quem entrar no sistema for se cadastrar vão ter esses itens que eu acabei de citar e esses que tem aqui que foram selecionados nesse cadastro e tem aqui o material de condição civil material elétrico manutenção predial obras instalações e reformas serviço de confecção instalação serviço de lógica e telefonia então tem vários várias linhas de o fornecimento aí a depender do seu interesse então assim que você selecionar ele vai fazer o mesmo processo que é cadastrar em baixo os itens que você selecionou aí vamos aqui para essa parte geral que a parte de documentação ele vai pedir uma documentação prévia e da sua empresa para realizar realizar o cadastro então como a própria legenda diz aí o clipezinho com o clipezinho vermelho indica documento obrigatório então aí nós temos como documento obrigatório a certidão negativa de débitos da fazenda federal o crf que é o certificado de regularidade com fgts e também temos aí porque esse cadastro já tinha sido cadastrado os dados bancários o comprovante de dados bancários mas ele também é obrigatório então para quem entrar e fizer um cadastro inicial você vai precisar também anexar o comprovante dos dados bancários que você cadastrou anteriormente certo então certidão negativa de débito da fazenda federal emitir aquela certidão conjunta de débito ou positivo negativa inserir aí no sistema colocando a validade lembrando que a validade da certidão ela tem que ser igual ou superior a data que você estiver fazendo aí o seu cadastro o sistema não aceita certidão antiga beleza é crf a mesma coisa colocar aí no sistema e comprovante de dados bancários pode ser um comprovante de alguma transação comprovante que você tem né que a sua empresa de fato tem essa conta e ele precisa que você anexe aí para análise aí prévia da fiep para fazer o cadastro beleza depois disso você vai colocar continuar e após isso vai aparecer essa tela né de processo de inclusão cadastral renovação cadastral alteração de dados está quase no fim para enviá-lo para análise clique em confirmar cadastro ao fazê-lo você receberá em seu e-mail protocolo de acompanhamento do seu processo com ele você poderá saber o andamento do seu processo de cadastro então lembra que eu falei lá no início que tinha aquela parte de consultar protocolo então aqui no fim de tudo o sistema ele fornece um número de protocolo para você acompanhar e como é que tá o seu cadastro no sistema da feb certo então esse protocolo aí eles mandam por e mail mas também é bom você ter ele sempre perto aí para poder consultar e ver como é que tá o seu cadastro essa parte aqui de conferir dados se você quiser clicar e conferir tudo que você colocou no seu cadastro ele vai abrir um como se fosse um uma página auxiliar que vai ter lá tudo que você cadastro cadastrou até então você consegue conferir se você colocar alguma coisa errada se colocou é só clicar em voltar e consertar se tiver tudo ok conferiu tudo tá tudo ok só apertar em confirmar cadastro e aí vai ser enviado para fieb realizar análise e pronto se tiver tudo ok cadastro feito fieb aprova e você consegue fornecer aí para a fieb participar de licitações tudo direitinho então é isso esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado mais uma oportunidade aí para você se inserir no mercado de licitações e poder mais e mais ganhar processos né participar de processos ganhar experiência e sim conseguiu seu tão sonhado contrato através de licitações se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal ativar o Sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que vamos ter aqui nesse canal não esquece de sentar o dedo nesse like e claro compartilhar esse vídeo porque conhecimento dado é conhecimento compartilhado beijos e até a próxima